Na hora de fazer o Enem, elas são a maioria. Quase 60% dos inscritos para fazer a seleção neste ano são mulheres. Foram mais de 6 milhões e 700 mil inscritos. Mais de 5 milhões e 500 mil pessoas pagaram a taxa e confirmaram que vão fazer o exame. Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio apresentou novidades. O pedido de isenção ocorreu antes do período de inscrições. Quem estava isento no ano passado e faltou à prova, antes de pedir a isenção mais uma vez, teve que justificar a falta. Com essas medidas, a expectativa do Ministério da Educação é diminuir o número de ausentes e, com isso, o desperdício de dinheiro público. Nós temos tido ao longo da história do Enem, a cada edição, 2 milhões ou mais de participantes que se inscrevem, ganham a isenção ou pagam e não participam. Isso traz um prejuízo ao erário público, que é este o grande objetivo, que a gente possa ter um processo mais eficiente e investir esse recurso na educação. Quase metade dos candidatos que se inscreveram para o Enem deste ano se declararam pardos. Mais de 30% tem entre 21 e 30 anos e a maioria mora na região sudeste do país. São mais de 900 mil concorrentes só no estado de São Paulo. Quase 60% dos inscritos já terminaram o ensino médio, 30% se formam neste ano e 10% fazem o exame como treineiros. Foram 35 mil pedidos de atendimento especial, boa parte para pessoas com deficiência auditiva. 2 mil lactantes pediram apoio para amamentar os filhos durante a prova. E para evitar fraudes, a segurança vai ser reforçada. Nós temos a continuidade de propostas já implementadas nas edições anteriores, como por exemplo, a prova vem com o nome do participante, já vem definida. Isso é um item muito importante implementado pelo Inep, que vai ser continuado. Nós temos avanços tecnológicos nos equipamentos que estão sendo feitos, sempre escutando os especialistas em segurança, a Polícia Federal, que tem acompanhado todo o processo. Então, há uma atualização tecnológica, mas todos os procedimentos têm sido mantidos ou, neste caso, melhorados, como é a atualização tecnológica. E atenção para as datas. Os locais de prova serão divulgados em outubro. No dia 4 de novembro, os candidatos passarão pelas provas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Redação. Já no dia 11 de novembro, a prova é de Matemática e Ciências da Natureza, com meia hora a mais. Os resultados serão divulgados no dia 17 de janeiro.